A gente fala sobre saúde, sobre endemias, porque o setor da saúde, gente, já registrou cinco casos suspeitos de leishmaniose em humanos aqui em Três Lagoas. E duas pessoas já tiveram resultados confirmados para leishmaniose. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto. Uma mulher de 40 anos, moradora do bairro São Carlos, e um homem de 57, morador do centro de Três Lagoas, receberam um resultado positivo para leishmaniose visceral. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim epidemiológico e os dois pacientes são os primeiros casos da doença em 2023. Os moradores começaram a sentir os sintomas no mês de janeiro, mas o resultado do exame laboratorial só foi confirmado em fevereiro. O coordenador do setor de endemias da Secretaria de Saúde explica como são realizadas as ações no município em combate à leishmaniose em humanos. Nós temos uma rotina de atendimento. Então, nós temos as regiões que são mais... que tem mais histórico já de casos humanos e da presença do vetor, nós já fazemos um atendimento. Nós já fazemos um trabalho de manejo ambiental, trabalho de borrifação. Mas em cada caso humano, a gente faz o que nós chamamos de bloqueio. O CCZ vai lá e coleta sangue dos animais para fazer o teste de leishmaniose. O Serviço de Entomologia coloca as armadilhas para ver a presença do vetor. E nós fazemos o manejo ambiental e depois a borrifação residual num raio de 300 metros no entorno do caso para tentar bloquear e eliminar o mosquito que esteja contaminado. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que em 2020, três pessoas contraíram leishmaniose visceral e não houve registro de morte por conta da doença. Já em 2021, 13 moradores foram infectados e dois pacientes morreram. No ano passado, foram 25 casos confirmados e uma morte registrada. Os dois casos positivos da doença foram registrados no mês de janeiro, quando eles também começaram a sentir os primeiros sintomas. Do começo do ano até agora, cinco casos foram registrados como suspeitos no município. Mas você já parou para pensar como essa doença pode ser transmitida? A leishmaniose visceral é transmitida por meio da picada do inseto, conhecido popularmente como mosquito palha. A transmissão ocorre quando fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados e depois picam o homem, transmitindo o protozoário causador da doença. A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, anemia e quando não é tratada, pode matar. O diagnóstico precoce salva vidas. Por isso, caso sinta alguns dos sintomas, é importante procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, para que seja realizado o exame da doença. E caso o resultado seja positivo, o tratamento deve ser iniciado imediatamente. O coordenador do setor ressalta como a população pode contribuir com a prevenção contra o vetor da doença. A forma mais correta de prevenir é fazer a limpeza dos quintais, porque o mosquito se desenvolve em matéria orgânica e decomposição. Então precisa ser feito a retirada de folhas, frutos, todo esse material que está apodrecendo no quintal é onde o mosquito se desenvolve. Então precisa fazer essa retirada, se possível, onde tem esses históricos, telar janela, evitar criação de galinhas, esses animais no quintal, que isso tudo atrai o mosquito. E fazer poda de árvore, para que o sol entre nesses locais, evitando sempre que tenha matéria orgânica. Esse é o local principal deles. Usar repelentes, principalmente no final da tarde, que é o horário que o mosquito ataca, esse inseticida comum pode se passar. Então sim, todas essas atividades de prevenção é que faz com que a gente diminua a transmissão dessa doença.